Só se faz o que não quer Que não quer nem pensar Mas o teu olhar Me pega e faz meu dia Me cura essas mágoas Me ensina a te gostar Me lava a alma Este teu olhar Mas deixa que a tarde traz você pra mim Mais linda do que o dia foi Com seus desejos de amor Mas deixa que a tarde traz você pra mim Com seus sonhos e com toda paz Teus olhos e tudo mais Só se faz o que não quer Que não quer nem pensar Que não quer nem pensar Mas o teu olhar Me pega e faz meu dia Me cura essas mágoas Me ensina a te gostar Me lava a alma Este teu olhar Mas deixa que a tarde traz você pra mim Mais linda do que o dia foi Com seus desejos de amor Mas deixa que a tarde traz você pra mim Com seus sonhos e com toda paz Teus olhos e tudo mais Teus olhos e tudo mais Mas deixa que a tarde Deixa que a tarde traz você pra mim Com seus sonhos e com toda paz Seus olhos e com toda paz Teus olhos e tudo mais Com seus desejos de amor Mas deixa que a tarde traz você pra mim